Ai, caraca, cara, essa coxinha me magoou, velho, pô. Acabou o papel. Eu fui cagar, acabou o papel. O que que eu faço? Me ajuda aos céus. Como vou sair daqui com o meu cozinhegado? Vou limpar o pau do meu amigo. É melhor do que ficar borrado. E bem o cu com o pau do meu amigo. Como isso foi acontecer comigo? E bem o cu com o pau do meu amigo. Porque isso foi acontecer comigo. No dia seguinte, todo mundo zoando. Só porque limpei minha bunda, vão ficar me julgando. O que eu podia fazer naquela situação? Ou limpava com o pau dele, ou limpava com a minha mão. Foi tudo muito rápido e eu nem gostei. Só porque botei um pau no cu, eu não soquei. Agora já chega, eu tô estressado. Não é porque limpei o cu no pau que eu sou viado. Limpei o cu com o pau do meu amigo. Como isso foi acontecer comigo? Não é porque eu limpei o cu com o pau do meu amigo. Não é porque eu limpei que eu sonhei. Não é porque eu limpei que eu gostei. Não é porque eu limpei que eu sonhei. Não é porque eu limpei que eu sou... Não é porque eu não sei o meu amigo. Não é porque eu trabalho que eu posso dizer. Ah!